Diga adeus à sua vida mortal! Um vampiro? Um lobisomem? Sorte a minha! Sou obcecada por crepúsculo! Pode me dar um autógrafo? Eu te amo! Uma aranha em um caderno! Um monstro em uma mesa! E uma cabeça em um frasco! Confira o novo vídeo do WooHoo! Sobre como assustar sua professora no Halloween! Alunos! Esse comportamento é inaceitável! Todos vocês vão ficar depois da aula! Ok, senhorita Adele! Só não cuspe em nós! Adele está de mau humor de novo! Precisamos ensinar uma lição à nossa professora malvada! Vamos fazer algumas pegadinhas! Adele decidiu se preparar completamente para esse Halloween! Vamos ver quem ganha essa guerra de pegadinhas afinal, estudantes! Ah, é tão triste! Uma tragédia! Ela tinha alergia à maçã! Pobre Branca de Neve! Ela era tão jovem! O que está acontecendo aqui? Olá, senhorita Adele! Ela se levantou do túmulo! Socorro! Uau! Eu amo essas decorações de Halloween estilosas! Você pode tirar uma foto de mim? Faça uma pose, Michelle! Oi! Está viva! Eu peguei vocês, meninas! Alunos, entreguem seus cadernos! O tempo acabou! Tudo isso é pra mim! Obrigada! O que tem aqui? Vou verificar! Uau! Não é uma nota ruim! Isso é raro! E aqui? Uma aranha! Quem faz capas como essa? Uma aranha de verdade! Socorro! Aranhas são sempre uma boa ideia! Alunos, escrevam o tema da aula de hoje! Hum, delicioso! Bonjour, senhorita Adele! Ah! Um vampiro! Socorro! Não me morda! Meu gosto é ruim! Toma isso! Luz solar! Ah! Luz UV! E é isso que vai acontecer com todos os vampiros que eu conheço! O que eu perdi? Foi só um sonho! Sem vampiros! Oi, meninas! Ah! Alex! Você trouxe sua cabeça com você? Relaxem, meninas! Minha cabeça não está machucando ninguém! É legal! Além disso, é só uma pegadinha! Imprima uma foto da sua cabeça e coloque em um pote! Bom dia, turma! Deixe-me colocar meus óculos! Socorro! Funcionou! Nossas cabeças derrubaram a senhorita Adele! A aula acabou! Anotem o tópico de hoje! Psst! Pessoal, estão prontos? Vamos começar! Hoje vamos aprender tudo sobre como Newton conseguiu seu cabelo assim! Ah! Fantasmas! Alguém esqueceu de cortar o buraco dos olhos! Vocês são os piores fantasmas da história das assombrações! Eu acei biscoitos! Aproveitem, gente! Oh, Michelle! Isso é tão fofo! Bonequinhos de gengibre! Meus favoritos! Mas o boneco de gengibre gigante está de olho em você! Humanos! Parem de comer meus irmãos! Vocês são monstros! Ah! Socorro! Hahaha! Esses alunos ingênuos! Alex é o rei das pegadinhas imaginativas! Ele ainda está soprando bolas de cuspe! Alex! Pare com isso! Isso não tem graça! Não fui eu! Vamos, Alex! Ops! Foi um tiro ruim! Adel não vai perdoá-lo por essa pegadinha! Eu vou tirá-lo da sala pela sua orelha! Ah! Saiu! Eu quebrei o Alex! Na verdade, era uma orelha de borracha! Ótima pegadinha, Alex! Adel está tendo um ataque de inspiração de ensino! Ela se empolgou tanto com sua aula que sua garganta secou! Com licença! Preciso de um gole de água benta! Demônios! Monstros! Ainda bem que isso é água benta! Vá embora, monstro! E você? E você atrás? Saia! A água benta teve um efeito sobre a senhorita Adele também! Ela perdeu muito peso! Halloween é uma ótima época para ir pescar professores! A isca está pronta! Agora precisamos esperar o peixe morder! O que está acontecendo aqui? Você está pescando no corredor? Mas isso é impossível! Está puxando! Que peixe enorme! Socorro! O que está acontecendo no armário? Eu fui pescar! Eu fui pescar! Gostou das nossas pegadinhas assustadoras? Então comente abaixo e nos diga como você vai assustar seus professores nesse Halloween! Você vai se transformar em um monstro? Deixar uma aranha pra eles? Ou colocar sua cabeça em um frasco? E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do WooHoo!